Item de número 20, processo número 485006662-201310, reconhecimento da data de entrada em operação comercial antecipada de parte do objeto do lote A do leilão 6 de 2011, relativo ao contrato de concessão número 4 de 2012. Relator diretor, Reif Barros. Por meio do contrato de concessão número 004 de 2012, a TSBE foi autorizada para a construção de operação e manutenção dos empreendimentos a seguir, com data limite de 10 de maio de 2014, para a entrada em operação comercial. A linha de transmissão 525kv, Salto Santiago, Itá, Circuito 2, com 190 km, respectiva entrada de linha. Linha de 525kv, Itá, Nova Santa Rita, Circuito 2, com 305 km, respectiva entrada de linha. Linha 230kv, Nova Santa Rita, Camacan 3, com 140 km, respectiva entrada de linha. 230kv, Camacan 3, Quinta, com 163 km, respectiva entrada de linha. E a subestação 230-69-13.8, Camacan 3, com dois transformadores de 83 MV a cada. A empresa de pesquisa energética, por meio do ofício número 1224, de 11 de dezembro de 2012, encaminhada ao Ministério de Misericórdia, com cópia ANEL, manifestou-se favoravelmente a antecipação da entrada e operação da LT em 1525kv, Salto Santiago, Itá, Nova Santa Rita, Circuito 2, para no março. O operador nacional do sistema elétrico, no âmbito do plano de operação elétrica do médio prazo, de 2013-2014, também se mostrou favorável à antecipação das obras em referência. Por ocasião da 132ª e 137ª reuniões do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, realizada em 7 de agosto de 2013, foram discutidas a importância da entrada e operação das obras indicadas como necessária à Copa do Mundo, em especial a LT 500kv, Salto Santiago, Itá, Nova Santa Rita, Circuito 2, para o atendimento ao Rio Grande do Sul, no próximo verão. Ainda em 2013, o INS encaminhou ao Ministério da Minas e Energia a nota técnica nº 109, analisando a necessidade de operação da UTE uruguaiana durante o verão de 2013-2014, e nesse documento, o INS reafirmou que as LTs 525kv, Salto Santiago, Itá, Circuito 2 e Itá, Nova Santa Rita, Circuito 2, evitarão corte de carga no Rio Grande do Sul associados à contingência no sistema de 525kv da região, e evitarão também o despacho da UTE uruguaiana por razões elétricas. Em 28 de janeiro de 2014, a Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade instaurou o processo administrativo nº 48.500.000.491, de 2014, dígito 98, com o objetivo de fiscalizar as instalações referentes ao contrato de concessão nº 04, de 2012, da TSBE. Por meio da carta nº 033, de fevereiro de 2014, a TSBE informou a entrada em operação da linha 525kv, Salto Santiago, Itá, Circuito 2, no dia 4 de fevereiro de 2014. Nessa mesma carta, a TSBE solicitou o fracionamento do pagamento da receita anual permitida, conforme valores constantes no contrato de prestação de serviço de transmissão, o CPST nº 029, de 2012, celebrado em 10 de julho de 2012. Por meio da carta nº 226, de 17 de fevereiro de 2014, o ONS informou à SCT que o termo de liberação definitivo não foi emitido, atendendo a pedida da TSBE. Em maio de 2014, o ONS emitiu os termos da liberação provisória nº 114, 115 e 116, relativos à linha de transmissão 525kv, Salto Santiago, Itá, Circuito 2, e dos respectivos módulos de entrada de linha, sendo registrada a restrição não impeditiva nos TLPs, referente à não entrada em operação dos demais funções de transmissão constantes no contrato. Por meio do memorando nº 419, de 22 de junho de 2014, a SCT solicitou o posicionamento da SFE quanto à confirmação da data de entrada comercial e à existência de pendências técnicas na linha de transmissão 525kv, Salto Santiago, Itá, Circuito 2. A SFE respondeu, através do memorando nº 738, em agosto de 2014, confirmando a data de analisação da referida linha desde fevereiro de 2014. Informou adicionalmente que, em fevereiro de 2014, a TSBE obteve a licença de operação nº 1223-2014, emitida pelo IBAMA, para a operação da linha de transmissão Salto Santiago, Itá, Circuito 2. Em 1º de setembro de 2014, o processo foi a mim distribuído, é o relatório Procuradoria. Trata-se aqui de pedido de reconhecimento da data de entrada em operação comercial de uma parte de um lote de empreendimento de transmissão. A questão aqui é essencialmente fática, que é a caracterização da data em que esse equipamento foi energizado e ficou à disposição do ONS. Não tem aqui uma questão jurídica envolvida. Do ponto de vista legal, fundamentado no artigo 3º, inciso 19, da Lei nº 9.427, a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. O contrato de concessão nº 04-2012, de 10 de maio de 2012, definiu o prazo de 24 meses para a entrada em operação comercial dos empreendimentos sob a responsabilidade da TSBE, contados da data de assinatura. Observou-se que todas as obras não foram concluídas no prazo contratual. No entanto, a LT 1525KV Salto Santiago de Itá, 52, foi antecipada e posta em operação pelo ONS em 4 de fevereiro de 2014. A antecipação da entrada em operação dos empreendimentos concedidos está prevista na 6ª subcláusula da cláusula 2ª do contrato de concessões 004-2012, a pedido da concessionária e na 8ª subcláusula da mesma cláusula por determinação do poder concedente. Por ocasião da 132ª e 137ª reuniões do CMSE, foi apresentada a situação da implantação da intremissão Salto Santiago de Itá, Nova Santa Rita, em 525KV e feitas as considerações sobre a possibilidade de antecipação de pelo menos da LT 525KV Salto Santiago de Itá, circuito 2, em dezembro de 2013. Entretanto, foram relatadas dificuldades para garantir a antecipação pretendida, o que de fato somente ocorreu em fevereiro de 2014. Na mesma reunião do CMSE, o NS informou que a carga do Estado do Rio Grande do Sul é mais elevada na 2ª quinzena de fevereiro, e que o primeiro trecho da linha de 525KV Salto Santiago de Itá, circuito 2, soluciona o problema sistêmico. Quanto ao segundo trecho da linha 525KV Itá, Nova Rita, circuito 2, sua influência de respeito à perda da atual LT 525KV Campos Nova Santa Rita, que atualmente tem como consequência a cota de carga da OT 70MV com a atuação da ECEF. Considerando que os benefícios reconhecidos pelo NS e EPE referiu-se à implantação, à antecipação das duas linhas de transmissão, 525KV São de Santiago de Itá, circuito 2 e Itá, Nova Santa Rita, circuito 2, A SCT solicitou ao NS, através do ofício 0256 de 2014, em abril de 2014, a avaliação dos benefícios da antecipação somente do primeiro trecho da LT, em especial aqueles associados à redução da geração térmica e aos acréscimos de confiabilidade ao sistema. A avaliação do NS ocorreu por meio da carta nº 818-100 de 2014, em junho de 2014, e em síntese o NS informou que a entrada em operação da LT 525KV Salto Santiago de Itá, circuito 2, eliminou a necessidade de esquema de corte de até 780 megawatts de carga no Rio Grande do Sul, quando a perda do único circuito de 525KV Salto Santiago de Itá, nos cenários de baixa geração nos rios Uruguai e Jacuí. Adicionalmente, também permitiu maiores intercâmbios para a região sul. No entanto, no que se refere à necessidade de geração térmica por restrições elétricas, as avaliações realizadas mostraram a possibilidade de redução de cerca de 160 megawatts da UTS-CP-Tiraju, de 225 megawatts na UTS-Urugaiana. Entretanto, em função da situação energética pela qual o país atravessa, essas usinas foram despachadas por razões energéticas no período verão deste ano. Após a entrada em operação efetiva da LT 525KV Salto Santiago de Itá, circuito 2, o NS manteve as instalações de operação, mesmo na ausência do termo de liberação de TLP ou TLD, e sem um pedido formal da transmissora ou poder concedente para a antecipação da entrada em operação comercial do empreendimento. Após a emissão do TLP, em maio de 2014, a TBSE, em estrito observância da resolução normativa 454, passou a receber 90% da RAPE referente às instalações que entraram em operação desde 4 de fevereiro de 2014. O pedido da TSBE refere-se ao reconhecimento da data de entrada em operação comercial em fevereiro de 2014 e do consequente pagamento da RAPE relativo ao período de 4 de fevereiro a 9 de maio de 2014, totalizando 95 dias. Restou comprovado pelos argumentos expostos que a antecipação da entrada em operação dessa linha de transmissão foi tecnicamente benéfica para aumentar a segurança e confiabilidade no atendimento ao Estado do Rio Grande do Sul, ademais, a previsão normativa e contratual para a antecipação. Destaco adicionalmente que a SFE confirmou a data de entrada em operação comercial das instalações para fevereiro de 2014 e que não foram identificadas pendências técnicas no empreendimento objeto do peito de antecipação. Quanto aos demais trechos do contrato, em consulta realizada no CIGET, as seguintes datas previstas para a entrada em operação dos trechos. No trecho da linha 525KV Itá-Santa Rita-Circão de 2, já concluído, a previsão de entrada era operada em 4 de agosto de 2014, e no segundo item, a linha de transmissão 230KV Nova Santa Rita-Camaquan e a 5ª ISE-230KV-69-Camaquan 3 está atrasada. Previsão 30 de 8 de 2014. Assim, sem prejuízo da apuração em andamento da SFE, das causas do atraso da entrada em operação das demais funções de transmissão, conclui-se procedente o pleito da TSBE para receber 90% da rápida proporcional ao serviço prestado, conforme a CPSD, uma vez que a concessionária enviou esforços no sentido de atender uma demanda do poder concedente para antecipar a entrada em operação comercial de instalações que indiscutivelmente melhoraram a confiabilidade e a segurança do atendimento ao Estado do Rio Grande do Sul, e considerando que a LT 525KV Salto de Santiago está a permaneção integrada ao Sistema Interligado Nacional e disponibilizada à ONS para operação comercial a partir de 4 de fevereiro de 2014. Portanto, 95 dias antes da data prevista no contrato de concessão. Julgo procedente a solicitação de antecipação. Diante do exposto do que consta no processo nº 48.500.006662-2013-10, voto no sentido de homologar a data de entrada em operação comercial da LT 525KV Salto de Santiago de Itá-Circuito 2 para o dia 4 de fevereiro de 2014. Segundo, acolheu o pedido formulado pela Transmissora Sul-Brasileira de Energia S.A. do pagamento da receita anual permitida, de acordo com o respectivo contrato de prestação de serviços de transmissão, proporcional à disponibilização das instalações otorgadas por meio do contrato de concessão de transmissão nº 004-2012, referente à linha de transmissão em 1525KV Salto de Santiago de Itá-Circuito 2, referente ao período de 95 dias compreendido entre o dia 4 de fevereiro de 2014 e 9 de maio de 2014. é o voto e em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também acompanho, relator. Também voto com o relator. Proclamo a decisão da diretoria de homologar a data de entrada em operação comercial da LT525KV Salto de Santiago de Itá-Circuito 2 para o dia 4 de fevereiro de 2014 e acolheu o pedido formulado pela Transmissora Sul-Brasileira de Energia S.A. de pagamento de receita anual permitida, de acordo com o respectivo contrato de prestação de serviços de transmissão, proporcional à disponibilização das instalações otorgadas por meio do contrato de concessão de transmissão nº 004-2012, referente à linha de transmissão em 1525KV Salto de Santiago de Itá-Circuito 2, referente ao período de 95 dias compreendidos entre os dias 4 de fevereiro de 2014 e 9 de maio de 2014. Próximo item.